Paulo, eu falei pra você em off, vou falar agora de novo em on eu defino o futebol como uma fonte inesgotável de memórias afetivas, você sempre se lembra de onde você estava em jogo tal quando você joga bola, você lembra do gol que você fez e você participou de um projeto pra não falar que você foi responsável, mas você participou de um projeto que me deu as minhas duas memórias favoritas com meu pai em relação ao time que a gente torce e cara, eu nunca vou poder ser grato o suficiente por isso no meu último suspiro, no meu último fechar de olhos eu vou lembrar daquele daquela noite da Libertadores de 4x0 em que eu ligava pro meu pai a cada gol do São Paulo e a gente berrava e chorava no telefone falando que a gente tinha ganhado e quando a gente venceu o Liverpool a gente saí na rua, eu e ele abraçados, felizes, porque o São Paulo tinha conquistado, então você me deu um presente que eu nunca vou esquecer e eu fico emocionado falando com você agradecido pra sempre pra sempre, você vai ter um fã aqui seu não só pelo que você me deu como São Paulino mas pelos ensinamentos que você nessa live mostrou porque e por ser esse cara extraordinário obrigado do fundo do meu coração eu nunca vou esquecer essas memórias que você participou mas que você me deu diretamente eu sou um profundo admirador seu e eu queria te agradecer pelo privilégio de conceder essa entrevista viu obrigado obrigado mestre do fundo do meu coração você não tem ideia obrigado mesmo se quiser deixar uma última mensagem aí pra turma fica à vontade mestre obrigado a todos aí só existo profissionalmente por vocês muito obrigado gente obrigado essa entrevista eu nunca vou esquecer continue no Bopismo que em breve tem mais coisa e é isso obrigado Paulo vou terminar aqui a transmissão tá bom um abraço forte abraço